Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ISOCAST. Hoje a gente vai falar sobre os temas mais falados aí na semana, o que mais repercutiu aqui dentro da nossa empresa. E vamos lá, estou aqui novamente com a Fabiana Caldarte. Fabiana. Olá, tudo bem? Estamos aí para mais uma. Legal, vamos lá. Como que foi, Fabiana? Primeiro me conta como é que foi a repercussão do primeiro episódio, o que você sentiu aí das lojas, dos franqueados? Então, eu até me surpreendeu que na semana a gente teve uma movimentação bem legal por parte dos franqueados relacionada ao nosso primeiro ISOCAST. E a gente fica animado com isso. Muitas unidades vieram procurar, que assistiram, que se informaram, tiveram atualizados as informações que a gente passou. Para quem estava esperando a liberação do Loas, que era uma expectativa de produção, de rentabilidade, ficou um pouquinho assustado com a data, 25 de agosto. Então, entendeu que não vai resolver o problema desse mês, nem do próximo mês, que tem um prazo ainda para isso acontecer. Entendeu também que hoje o produto que a gente precisa dar mais atenção, dar mais foco é a portabilidade. Então, chamaram, a gente trocou muita ideia. Foi bem produtiva, foi uma semana cheia, muito boa. Essa questão do Loas foi, então, importante justamente para abrir a cabeça do pessoal, que se estava contando já para esse mês para resolver o problema, não vai acontecer. É, não vai acontecer. E aí foi importante eles estarem atentos a isso, terem sido informados e buscar uma maneira de fugir desse foco. Legal, não ficar contando com isso antes de acontecer de fato. Isso. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Auxílio Brasil. Então, muita gente contou com a operação antes dela estar acontecendo de fato e depois acabou resultando em uma operação ruim, uma fase ruim. Beleza, ótimo. Que bom que o pessoal gostou desse conteúdo. Que bom que deu... Foi bem importante para nós. Que foi uma nova forma de a gente conseguir chegar até o pessoal, trazer esse conteúdo. Então, foi muito legal. Que bom. Sobre aquele grupo também, Luciano, que a gente criou com os operacionais, também a gente conseguiu disparar nele muito material, né? O nosso coordenador da mesa de crédito, Juliano, fez vários vídeos. A gente disparou esses vídeos no grupo para todo mundo ter acesso. São vídeos com passo a passo de digitação, com dicas, com macetes da operação, produto INSS, FGTS também. Que legal. Então, a gente conseguiu já divulgar muito material que antes não chegava lá na ponta, que é o que a gente percebeu que estava faltando e a gente está fazendo já acontecer essa melhoria. Poxa, que legal. Que legal. Bom, eu acho que muitas vezes a gente já tinha falado isso até em informativos e tudo mais, mas o pessoal às vezes recebe a informação, acho que é mais coisa do mesmo, não dá a devida atenção para aquilo, né? E acaba não desenvolvendo ou não pedindo, né? Olha, cria o meu grupo aqui, né? Acho que depois disso, algumas... Até mesmo a equipe assiste isso e fala, poxa, a gente precisa ter isso, né? E aí desenvolve melhor, né? Ah, que legal. Só que aí tem um detalhe que a gente precisa reforçar aqui e pedir, inclusive, que é a questão da interação dos participantes desse grupo, tá? Ah, legal. A gente precisa que... A gente vai estar lançando algumas enquetes, né? Por exemplo, qual a dúvida que você mais tem de digitação e em qual banco, né? Para a gente poder preparar esse material e disparar. Então, a gente precisa muito dessa interação, que as pessoas participem. Na verdade, a gente precisa trabalhar sob demanda, né? Porque a gente não tem como adivinhar qual é a principal dúvida lá da ponta, né? Isso tem que chegar para a gente, né? Então, poxa, fantástico essa questão da interação aí. Realmente, pessoal, acho que esse é um ponto muito importante que a Fabiana colocou. Porque se não chega para a gente a demanda, não tem como a gente saber aonde ou qual o tipo de conteúdo faz mais sentido, né? E muitas vezes a gente cria um conteúdo que muitas vezes não é o que a pessoa precisa, porque a gente não sabe, né? Qual é a real demanda, né? É, a gente fez um teste essa semana e foi por isso que a gente faz esse reforço e pede essa colaboração. A gente abriu uma enquete e deixou um período do grupo aberto para que as pessoas pudessem interagir, colocar para nós. Olha, é isso, é, precisaria disso, tenho dificuldade aqui e ali. Mas não houve essa interação, né? Ah, legal. Então, a gente precisa realmente... Então, na verdade, a gente já tentou, o pessoal não ajudou da melhor forma possível. Entendi, entendi. É, aquilo que a gente sempre fala, né? Para você depois reclamar de alguma coisa, né? Que faltou alguma coisa, primeiro tem que vir uma solicitação daquilo, né? Não tem como a gente, né, prever uma certa demanda. A gente precisa trabalhar... Então, pessoal, nos ajudem a ajudar vocês nessa demanda, tá? Vamos lá. É, e aí, mediante isso, né, e outras demandas do dia a dia, a gente também está percebendo que tem uma movimentação, novamente, sobre o futuro da antecipação do saque aniversário do FGTS. Sim, sim. Então, a gente vai ter que também ficar atento a isso, né? Nós já sabíamos que isso podia acontecer. Mais dia, menos dia e vir algum tipo de surpresa, né? Parece que tem data, né? Tem data. Dia 12 de julho tem uma reunião aí prevista, claro que a gente vai estar mantendo a informação atualizada e disparando assim que possível, mas a princípio tem dia 12 de julho uma reunião onde vai ser discutido esse futuro aí. Que pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que venham mudanças, né? Você sabe que nas últimas conversas que eu tive com o gerente do BMG, ele até me falou de algumas possíveis mudanças, essas mudanças elas não iam afetar de fato a operação para nós, correspondentes assim de uma forma que prejudicasse mesmo a venda, mas teria algumas mudanças ali nas regras, né? De quem fez antecipação, aquela questão de 24 meses que a pessoa não poderia mudar do regime e tal. Tinha algumas movimentações assim que se isso acontecesse, vier dessa forma algum tipo de mudança, não é ruim, não é ruim, ajuda o cliente, o cliente tem um pouco mais de liberdade, não prejudica a operação para o banco, automaticamente não prejudica a operação para nós, mas isso é só expectativa. Então a gente tem que primeiro entender o que vai ser proposto, o que vai ser aceito e depois analisar o cenário, né? Mas é bom, a gente já saber aí que pode ser que é semana que vem, já 12 semanas que vem, né? É, já 12 semanas que vem. Então pode ser que já tenha algum tipo de mudança, né? E aí a gente tem uma outra novidade, né? Que você mesmo lançou ontem nos informativos aí da nossa rede com relação ao produto PJ do Banco C6, né Luciano? Então eu ainda não estou a par de todas as informações e gostaria que então você colocasse para a gente como vai funcionar, como que vai ser. Legal, vamos lá, vamos falar disso. Você sabe que quando eu divulguei ali, mesmo já colocando lá, né? Vamos falar um pouco mais no Isocast, né? O pessoal já manda demanda, enfim, porque sempre quando a gente fala de qualquer novo produto, o pessoal já imagina que vai ser um produto salvador, né? E não quer dizer que não seja, não quer dizer que não seja. Quer dizer que ele tem que ser trabalhado da forma correta. E por que que antes de falar dos produtos, Fabiano, eu vou falar referente ao que acontece geralmente em situações como essas, né? Toda vez que aparece um produto e quando a gente vê um momento de comissão baixa, que nem está hoje, né? No consignado e tudo mais, o pessoal acaba abrindo a cabeça para ver outros produtos, de fato, né? A gente percebe isso claramente agora na movimentação de consórcio, né? Então tem lojas que estão aí há quatro, cinco anos fazendo um trabalho excelente no consórcio, com foco no consórcio. E algumas lojas, nesse momento de baixa do consignado, falam, poxa, eu tenho consórcio, estou vendo que tem, né? Um outro franqueado que está vendendo muito bem e agora eu vou vender consórcio e daí muitas vezes faz um trabalho ali de um mês, dois meses, três meses e fala, poxa, mas eu não estou vendo resultado. Todo produto, ele tem um trabalho a ser feito até que ele comece a te dar resultado de fato. Então não é trabalhando ele como puxadinho, trabalhando ele como plano B. Você sabe que essa questão do plano A e plano B, eu tive uma conversa uma vez, agora recentemente, agora acho que foi no primeiro trimestre desse ano, lá na HS Consórcio, com o Tavares, com o Leandro e tudo mais, e a gente colocou essa situação, né? Porque algumas lojas Isocred vendem muito bem o consórcio e outras que já tentaram vender não vende ou vende pouco, enfim. E o Leandro mesmo colocou, ele falou, Luciano, a gente já viu isso acontecer mais de uma vez, que é aqueles corretores de consórcio que tem plano B. Quando tem plano B, acaba sempre, poxa, se num momento aumentar 1% de comissão lá no consignado, ele larga aquilo que ele estava fazendo no consórcio e foca no consignado. E aí o resultado de médio e longo prazo, que é onde se espera realmente ganhar dinheiro, ele não acontece, porque toda vez ele tem uma barreira acontecendo. É a mesma situação quando a gente está falando de portabilidade, né? A gente está vendo agora que muitos, muitos franqueados, muitos correspondentes, estão abrindo a cabeça para a importância da portabilidade. Quando liberar o LOAS, que provavelmente vai liberar dentro de dois meses, eu tenho certeza que muitos vão dispersar. Já não vão entender que o produto portabilidade, ele se mantém e agora sai tudo o que estava fazendo na portabilidade e vai para o LOAS. Já mudou o foco de novo. Já mudou o foco. Ou seja, quando passar aquela boom do LOAS, porque isso vai acontecer, vai dar aquele boom de produção, quando passar essa expectativa, volta ao cenário normal. Qual é o cenário normal? Portabilidade e tudo mais. Só que como a pessoa deu aquela parada, ela volta da estaca zero e começa tudo de novo. E aí é muito mais difícil quando você começa sempre do ponto zero. Se você já tem uma produção rodando, não deixa aquela produção morrer, você vai se mantendo. Então, esse é um entendimento que a gente sempre percebe. O pessoal acaba desfocando muitas vezes nessa parte de entender que é um trabalho de continuidade. Por exemplo, a gente foi numa janta essa semana da nossa loja de produção de um milhão de reais, enquanto a gente tem vários correspondentes aí no mercado como um todo reclamando de produção e a gente batendo um milhão de reais em três vendedores. Mas por que isso está acontecendo com a gente? Por que isso aconteceu? Foi porque a gente começou o trabalho agora? Não. É um trabalho de ano sendo feito, com recorrenta. Mantido, principalmente. Mantido, foco, forma de trabalho e tudo mais. Pronto, o resultado vai acontecer. Agora, vamos lá. Trazendo para esse universo C6 agora PJ. A gente pega uma das nossas vendedoras, que são craques no que estão fazendo, e a gente fala para elas, agora você não vai mais fazer isso aqui, você vai vir aqui para o PJ. O que a gente está fazendo? A gente, claro, pode ser que aquela pessoa já tenha perfil para o PJ e a gente vai substituir essa pessoa dentro da empresa. Se identifique mais com o novo produto. Tudo bem. Agora, o que eu não posso fazer é o seguinte. Tira uma vendedora que está tendo um bom resultado lá na parte do consignado, coloca ela no PJ e quero que ela venda PJ e venda consignado. Pronto, essa é a receita. A substituição não vai trazer o resultado. E perca de foco. E perca de foco. Porque daí, no final das contas, não vai vender consignado porque está vendendo PJ, não vai vender PJ porque tem que vender consignado. Então, essa é a receita do fracasso que a gente já viu isso se repetir várias e várias vezes. No consórcio, mesma coisa. O que acontecia? Muitas vezes a equipe que estava vendendo crédito queria vender consórcio. Ou até mesmo o próprio franqueado, ele queria trabalhar nas duas frentes. Ele ficava ajudando a equipe de consórcio, ajudando a equipe de consórcio, consignado. Ou seja, ele não conseguia fazer nada bem feito porque é difícil, são dois universos totalmente diferentes. E aí, a gente já vê algumas lojas que até nos ensinaram muito sobre isso. Inclusive, o próprio Lineu, de caçador, que já é nosso tetra campeão de consórcio, ele nos ensinou sobre isso. Ele falou, cara, eu vou focar minha operação aqui no consórcio. E olha onde é que ele está hoje. Se tornou um especialista do produto realmente. Especialista do produto. E não quer dizer que ele não vai, se uma pessoa chegar lá dentro da loja dele e falar assim, ah, quero fazer um consignado, que ele não vai colocar essa operação para a gente, a gente vai digitar e não vai perder a venda. Só que as forças dele, o foco de trabalho, o que ele está fazendo, ele faz em cima do quê? Do produto que ele quer, resultado que ele acredita e que ele é bom naquilo, que é o consórcio. Criou uma equipe em cima do produto. Então, empresas como as nossas de correspondente bancário, quando a pessoa não conhece do ramo, o que ela olha? Ela olha a quantidade de produtos. Inclusive, o Fabrício, nosso coordenador de expansão, o Eduardo, direto eles vêm com essa situação. Nossa, olha, um lead que está pensando em comprar franquia, vai comprar de outra franquia porque lá tem mais produtos. Tem um produto a mais. Tem um produto a mais. Tem um produto que nós aqui do mercado sabemos, o produto não vende, o produto não serve para a gente e não vai fazer diferença, não vai fazer diferença, vai atrapalhar esse franqueado se ele tiver essa opção de tentar trabalhar esse produto. Mas a pessoa olha e pensa que quanto mais produtos, melhor. E na verdade é o contrário. Quanto mais especialista a sua equipe é em um determinado produto, mais resultado você vai ter com aquele produto. Aqui na loja, como é que funciona? A nossa equipe de crédito não sabe absolutamente nada do consórcio. Se o cliente chegar ali e pedir um boleto, não sabe entrar no sistema e tirar um boleto. Nós temos três especialistas em crédito. Em crédito. Só atende o pessoal de crédito. Quando vem alguém de crédito para o Ariel, por exemplo, para o consórcio, não sabe nem entrar no sistema SGI, né? Por quê? Dois universos totalmente distintos e é assim que você consegue potencializar. Então vamos lá. Por que eu fiz essa introdução, né, Fabiano? Se a gente estava falando do produto C6. Porque é a mesma coisa. O C6, esse projeto, é um projeto chamado Conexão do C6. Quando a gente foi apresentado para o projeto, a gente falou, poxa, vamos trabalhar a abertura de conta corrente, né? Pô, legal, né? É bom para a gente ter na prateleira. Nem contei isso como uma, de fato, um baita produto, né? Depois que a gente entrou no projeto e aí a gente foi participando das lives, foi fazer uns treinamentos, aí a gente entendeu a grandeza do produto e por que esse produto não está liberado para todos os correspondentes bancários. Eles não querem todos os correspondentes bancários, eles querem correspondentes segmentados, selecionados que façam realmente o que precisa ser feito. E o que o banco está fazendo nada mais é do que liberando todos os produtos que eles têm para PJ para o correspondente trabalhar. Ou seja, aquela pessoa, o Luciano, que vai trabalhar no Conexão, ele vai ser o banco, entendeu? Então, ou seja, porque é um banco digital, não tem agências, quem faz a venda? O correspondente. Só que nesse caso, todos os produtos PJ do banco. Vai poder explorar todos os produtos. Você explora todos eles. Só que aí vem o detalhe principal, né, Fabiana? Vamos falar de produtos. A gente está falando de abertura de conta corrente PJ. Estamos falando de maquininha, né? Então, crédito e débito, né? A maquininha, o C6Pay. Estamos falando de capital de giro para as empresas, obviamente, né? Que já tiverem um relacionamento ali com o banco. Estamos falando de antecipação de recebíveis, inclusive de outras maquininhas que a pessoa utilize na empresa dela. Estamos falando de home equity, que é refinanciamento imobiliário. Estamos falando de boleto bancário, né? Liquidação de boleto bancário. Estamos falando de incentivo a uso, né? De deixar o dinheiro lá aplicado em CDI, né? Então, ou seja, você vê que são vários produtos. Como que você faz se você não é um especialista? Você não vai saber fazer nada disso. Se tiver alguém direcionado para isso. Então, o que acontece? Quero trabalhar o produto PJ C6. Ótimo. Quem vai tocar essa operação? Quem vai ir atrás do cliente? Quem vai fazer consultoria? Quem vai fazer o começo, meio e fim? E quem vai ser específico? Quer ter resultado? É ser específico. Lá na live que a gente participou, algumas delas, a gente viu escritórios que são referências de trabalho PJ tendo o mesmo produto que a gente. Fazendo, o pessoal abrindo aí 1.500, 2.000 contas por mês. Então, a gente tem aquele produto maravilhoso. A gente tem um pacote de produto sensacional que a gente apresenta para qualquer PJ, né? Menos meio, obviamente, né? Mas qualquer PJ. Como que a gente vai chegar no cliente? Como a gente vai vender? Como a gente vai dar assessoria para ele? Como que a gente vai se tornar especialista? Como a gente vai ter resultado? Fazendo o... Aquilo que não é... Fazendo diferente do que todo mundo que deve ter visto ali o produto pensou. Opa, mais um produto para mim anunciar aqui, botar um cartazinho na frente da minha loja e vender esse produto. Não é assim que se vende. Às vezes cria uma ilusão em cima daquilo, né? Cria uma ilusão. Claro que assim, o produto, ele tem... Eu falo assim, ele tem alguns níveis, né? Então, por exemplo, a abertura de conta PJ. A abertura de conta PJ é extremamente simples, fácil, rápida, moleza. Na verdade, o que a gente faz é basicamente fazer uma indicação para o PJ, né? Para o C6, dessa conta PJ. Vai lá, coloca lá dentro do sistema, as informações. A plataforma do sistema é a mesma, Luciano? Não, não. É o Formigoo. É uma outra plataforma. Mas o que acontece? A gente pega esse lead, coloca dentro do sistema desse Formigoo, uma indicação, vai lá, coloca, indica. E automaticamente, quando o cliente, ele, se eu não me engano, é um... Ele fica marcado por três meses, se eu não me engano. Se o cliente baixar o aplicativo do C6 e fazer a conta dele, pronto. Já está garantido a comissionamento. Então, tanto que essa parte da abertura da conta, a gente vai deixar liberado para todos os franqueados. Todo mundo vai ter, poder abrir a conta. Por quê? Porque isso é extremamente simples e fácil. Você vai lá, conversa com um determinado empresário. Mostra as vantagens, olha as vantagens da conta. A conta não tem custo, não tem anuidade. Então, esse já é um diferencial muito bom. Você não tem cobrança de PIX. Hoje, a maioria dos bancos PJ estão taxando PIX. Por exemplo, a gente trabalha muito no Banco do Brasil, tem taxa. Então, a gente já está migrando para o C6. Porque, para que eu vou pagar taxa de PIX? Até 100 TEDs mensais que atendem a maioria das empresas não tem custo também. Todos os bancos PJ cobram TED. Eles não estão cobrando TED. O valor que você deixa aplicado te converte em cartão de crédito. Cartão de crédito com cashback. Enfim, só vantagens na conta. E mesmo se a pessoa abrir a conta e não utilizar, não faz diferença. Então, eu aconselho, inclusive, a todos os nossos franqueados que têm PJ, abrir a conta, pelo menos para entender o lado do cliente. E depois fazer uma operação e ver que é um banco digital top, sem burocracia. Aquele negócio bem legal de trabalhar. Mas, essa é a parte fácil. Não envolve crédito, vamos pensar assim. A partir dali, vai envolver crédito. Todos os outros produtos que vêm na sequência envolvem crédito. Por exemplo, o C6 Pay, que é a maquininha. Quando você vai conversar com algum comerciante, ele já tem a sua maquininha lá. Você vai ter que entender as taxas que ele tem, as taxas que o banco está aplicando. Você vai ter que mostrar as vantagens da maquininha do C6 perante a concorrência. Você vai ter que entender todo o cenário para aí sim você conseguir vender esse produto. Ou seja, a partir da conta, tudo que vem a partir, você tem que ser especialista. Senão, você não vai ter resultado. Como que você faz isso? É trabalhando em cima, é atendendo vários clientes, é participando das lives, é fazendo os treinamentos. Então, o produto que vai ficar liberado lá dentro do nosso portal, não quer dizer que a gente não possa gravar algumas informações e mais de alguns produtos. Mas o que vai ficar liberado para todos operar, a abertura da conta corrente PJ. Isso vai ficar liberado. A partir desse produto, os demais produtos, aí tem que ser especialista. Aí tem que, de fato, ter uma pessoa específica que vai fazer esse trabalho. Você sabe que quando a gente começou a conversar com o Conexão, com o pessoal do Conexão, e aí tem a fase do onboard, que é a parte inicial, que você vai ser apresentado lá dentro do banco, faz os treinamentos e tudo mais. E a gente falou da rede de franquias e tudo mais. Eles falaram assim, olha, a gente já tentou com uma franquia bem conceituada no mercado e não deu certo. Por quê? Porque o pessoal queria vender de tudo. E a gente falou, a gente já sabe disso. A gente já aconteceu com a gente também de várias empresas, várias lojas nossas, que tentaram vender de tudo com a mesma equipe e não deu certo. Então a gente já, eu já tinha falado para eles, a gente já tem essa receita de como não fazer. A gente já tem. E a gente vai passar isso. É uma ideia que a gente defende que não é só nós que defendemos isso. Não é só nós, não é só nós. Você sabe que o próprio pessoal, os próprios lojistas da HS Consórcios, os próprios coordenadores, eles vêm e nos falam sobre isso. Hoje, se a pessoa tem um correspondente bancário e tenta se cadastrar na HS, eles não abrem. Eles não cadastram. Por quê? Porque a chance de dar certo é muito pequena. Porque a pessoa, exatamente, quer fazer tudo, todo aquele... Quer abraçar tudo. Quer abraçar tudo e isso não dá certo. Travou, Ju. Bora. Luciano, e você pode passar para nós, então, um prazo de liberação para as unidades começarem a operar com o produto? Dessa parte da conta corrente PJ, a gente já pode, provavelmente, quando o pessoal estiver assistindo, já vai estar liberado o treinamento lá no Isocred Performance. Já vai estar lá. O pessoal pode ir lá assistir. É extremamente simples e fácil. Extremamente simples e fácil. Então, não tem nenhuma novidade ali. Na verdade, existe assim. Vou explicar o que está lá no portal. Tem duas formas de operar. Uma delas é através de um formulário que a gente criou. Esse formulário vai preencher ali seis informações, a gente vai pegar isso na mesa de crédito e vai digitar ou vai fazer essa indicação dentro do Formigoo. Vai ter um operacional para isso, então. Um operacional nosso que vai fazer isso, ok? Dessa forma, é para aquela pessoa que quer só indicar uma conta, entendeu? Não quer se profissionalizar. Mais esporádico. Esporádico. Ou quer abrir a sua própria conta, entendeu? Essa pessoa usa o formulário. E aí vem o usuário do Formigoo, que aí sim a pessoa tem que virar um consultor, tem que participar das lives. E aí sim ela ter o seu próprio usuário e inclusive vender os demais produtos. Então, são duas formas. A forma do Formigoo é muito... Depois que a pessoa tem o Formigoo, é quatro perguntas que o banco faz para garantir a nossa venda. E olha que legal, Fábio. Lógico que você tem que abrir a conta, finalizar a abertura da conta com o cliente. Mas durante três meses, você tem possibilidades de ganho. Dependendo quanto a pessoa usa de cartão de crédito, quanto a pessoa usa de... Deixa de saldo médio, da movimentação. A comissão, depois a gente vai explicar isso em detalhes comercialmente, mas ela é progressiva. Então, se você abre uma conta lá, ninguém opera, não tem comissão. Ou seja, só abriu para abrir para falar que tem um número, não vai ter comissão. Mas se tiver um saldo mínimo, médio, já tem comissão. Só que conforme vai utilizando a conta, vai gerando mais comissionamento. E mesmo, olha que legal, mesmo que a pessoa, por exemplo, abria a conta de um determinado comércio. Abri só a conta. E essa pessoa, ela por conta, ela pediu a maquininha, por exemplo, do C6. Durante três meses, fica tagueado, ou seja, fica linkado para nós. Então, aí essa pessoa não perde comissão, mesmo que não foi ela que vendeu. Agora, a partir de três meses, aí é venda mesmo. Então, por exemplo, por isso que aí vem os detalhes. Muitas vezes você vai abrir um comércio, você vai chegar lá, vai tentar vender a maquininha, não vai querer e tudo, mas de repente abre a conta. Beleza, você abriu a conta. Depois de um tempo que tem relacionamento com o banco, provavelmente esse cliente vai ver as vantagens, trabalhar com banco digital, um banco sem burocracia e vai gostar do banco, fica mais fácil de você vender a maquininha. Mas aí você tem que ter uma atuação de pegar esses clientes que você abriu a conta e agora fazer o trabalho. Opa, vou fazer o trabalho do boleto, vou fazer o trabalho da maquininha. Aí você vai fazendo uma questão de leads, de clientes que já abriram a conta com você para vender os demais produtos do banco. Inclusive, tem crédito, até Cajiro tem, sabe? De crédito de empréstimo, de capital de giro. Claro que no atual momento não é o foco do banco, mas a gente pode encaminhar propostas também. Geralmente eles vão aprovar quem eles já estão, né? Já está com movimentação dentro do banco. Mas, ou seja, se eu começo um trabalho hoje e abro lá, sei lá, 30 contas no mês, são 30 potenciais clientes que eu vou ter para frente. Então eles vão ter relacionamento com o banco. Se eu incentivar eles a utilizar, deixar dinheiro no CDB do banco, né? Tendo uma rentabilidade, podendo fazer liquidez diária, mostrando todas essas vantagens para ele, que muitas vezes o cliente não entende por conta, você automaticamente deixa um compulsório, né? Um valor lá parado, lá, que vai te gerar uma renda recorrente dessa operação e você vai ter outros produtos para vender para ele futuramente. Então, é assim. Não é um produto que a pessoa, ela simplesmente vai chegar lá e vai tirar pedido. Não é isso. A conta, sim. Os demais produtos, não. Ele tem que saber vender. Por isso que não adianta a gente falar ou vender uma ideia, né? Que a pessoa, ela, ah, não, vamos deixar ali para a tua vendedora, que a tua vendedora que já está vendendo crédito, ela vai vender PJ também. Não, não vai dar certo. Isso é ilusão. Então é a receita que a gente não quer repetir, né? Que já deu muito errado muitas vezes, né? Perfeito. Então, maravilha. Bom, provavelmente, né? A gente vai ter ainda um amadurecimento com esse produto PJ, né? A gente vai ter muita, muita, muito crescimento com ele, né? Afinal de contas, é algo novo para todo mundo, né? Por mais que a gente já trabalhe com algumas coisas de PJ, né? Mas ainda dessa forma que, assim, sendo praticamente o banco, eu acho que é a primeira vez. A maioria das vezes a gente mandou propostas e o banco fazia tudo. E aqui, nesse caso, claro que a aprovação é do banco, mas é como se a gente fosse o banco, né? Então, é um produto muito legal, só que, claro, tem que, né? Tem a receitinha de bolo para isso dar certo. Beleza? Bom, acredito que hoje seria isso. Aqui os nossos recantos. Por hoje só, né? Por hoje só. Nos encontramos na semana que vem. Acredito que a Fábio vai estar comigo na semana que vem também. E, bom, Fábio, obrigado mais uma vez. Igualmente. Valeu, gente. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta aqui o que vocês acharam do episódio também. Valeu!